Olá, gurias e gurises, tudo bem? Então vamos com dicas para clarear a pele no verão ou então conservar essa pele com menos manchas fazendo com que as manchinhas que estão ali elas não cresçam no decorrer desse verão. Vocês sabem que eu tenho algumas manchinhas que são de hormônios agora aqui pela câmera, não se nota mais mas quem está pertinho de mim ainda consegue ver as manchinhas ali bem ralinhas e fininhas mas é porque eu realmente tenho um cuidado muito grande principalmente no verão. Mas eu não uso ácido no verão. O que eu tenho em mente? O que eu penso para mim? Bom, eu vou cuidar minha pele nesse verão para que as manchinhas elas não cresçam. Se eu conseguir chegar o fim do verão com as manchinhas ali como elas estão sem que elas estejam maiores eu já vou me sentir uma vitoriosa. Claro que no fim do verão normalmente as manchas elas estão um pouco mais evidentes e isso é totalmente normal. É comum que aconteça. Mas eu nunca descuido, sabe, da pele em relação ao crescimento das manchas. Eu nem cuido muito no verão no sentido de retrair as manchas. Eu só quero manter a minha pele. Então eu já me sinto realmente uma vitoriosa. Essa dica que eu quero passar aqui é extremamente simples e fácil só que se feito regularmente dá um ótimo resultado para clarear a pele quem tem aquelas manchas que já estão bem finas, bem superficiais bem ralinhas mesmo. Ou então como eu falei para cuidar da pele, né proteger as manchinhas que já estão ali fazendo com que elas não cresçam. Então vamos começar. Água do arroz eu sei que é um assunto que já está mais do que batido só que sim, no verão ele ajuda e muito nessa questão toda que eu falei de proteger a pele. Então a gente tem que se pegar com quem a gente tem. Água do arroz tu vai usar ela como o teu tônico. Pode usar pela manhã e pode usar à noite. Não pode deixar de tonificar a tua pele. E aí tu deixa essa aguinha no teu borrifador dentro da geladeira ela vai te dourar uma semana. E aí todas as manhãs tu vai usar essa água do arroz como teu tônico e também à noite. Então isso tu vai fazer de segunda a segunda todos os dias. Vocês lembram do vídeo que eu postei sobre aquele ativo clareador da dica da Janice que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo mostrando exatamente como eu fiz que eu deixei o arroz de molho na água no outro dia pela manhã eu bati tudo no liquidificador e ficou uma pastinha branca uma pastinha de arroz. Mas nesse vídeo eu mostro exatamente como eu faço. Nessa dica a gente vai usar esse ativo clareador. A cada dois dias ou a cada três dias conforme a tua pele se adaptar. Se a pele for muito sensível faça a cada três dias. Se a pele for muito resistente faça a cada dois dias. Isso tu precisa assimilar com a tua pele. Então a cada dois ou três dias tu vai pegar um pouquinho desse arroz batido ali que é o ativo clareador que eu chamo e vai misturar com um pedacinho de banana e vai aplicar no rosto. Não precisa esfoliar todas as vezes que tu aplicar essa misturinha no rosto. Se tu deseja esfoliar uma vez na semana já tá bom. As outras vezes tu simplesmente aplica no rosto e deixa ali por 15 minutos. Então retira da pele com água com sabonete e tonifica tua pele. E pra complementar essa tua rotina de verão aí de clareamento de pele tu pode colocar no teu dia a dia por exemplo lavar a pele à noite com sabonete de ácido glicólico que lhe vai intensificar os resultados com a tua pele. Ou então pode ser sabonete de ácido salicílico que também vai ter ação nos poros. E pra dormir eu indicaria algum produto de boa qualidade de ótima procedência que tu realmente confie que tem vitamina C. Porque a vitamina C em conjunto com a tua rotina porque vai se tornar uma rotina né? Tonificar a pele com água do arroz a cada 2 ou 3 dias fazer aquela misturinha e aplicar na pele colocar na tua rotina um sabonete com ácido glicólico ou salicílico então isso tudo a longo prazo se torna uma rotina e a pele se acostuma a ficar limpinha a ficar clarinha. E a vitamina C nesse caso a gente vai estar potencializando a ação dela em relação ao clareamento de pele. Seu produto com vitamina C pode ser um creme pode ser um serum pode ser um líquido pode ser um gel qualquer produto qualquer textura de produto desde que a tua pele aceite essa textura mas que tenha uma vitamina C de boa qualidade isso é de extrema importância. Durma com esse produtinho de vitamina C na pele pela manhã retira não pode esquecer jamais de usar proteção solar. Outra dica seria a alimentação que ela faz parte sempre né dos cuidados da pele claro da saúde em primeiro lugar mas a pele cabelo unhas então tudo isso tá ligado uma coisinha na outra parece muito papo né mas não é alimentação é saúde né a gente é o que a gente coloca pra dentro essa que é a verdade suco de cenoura com suco de meio limão mistura os dois ali um pedacinho de cenoura e um pedacinho de meio limão né do suco e bate ali no liquidificador e faz o teu suco tomando duas três vezes na semana já consegue cuidar da tua pele ou ajudar nos cuidados com a tua pele porque vai nutrir a tua pele de dentro pra fora vai fazer tipo uma barreira protetora contra as manchas isso é de extrema importância outra dica seria comer muita folha verde alface rúcula couve agrião coloca na tua rotina no teu almoço na tua janta ou no teu lanche da tarde um pouquinho de folha verde todos os dias de preferência a tua pele vai se adaptar às enzimas que essas folhas possuem por conta da cor e vai também causar ali uma barreira de proteção à pele tenta colocar essas dicas em prática que eu tenho certeza que tu vai sentir uma bela diferença quando o assunto é clareamento de pele e o vídeo foi esse e eu espero muito que vocês tenham gostado muito obrigada pela companhia um beijo pra vocês e até o próximo vídeo tchau